Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de saúde e bem-estar. Eu, Camila Barros, coordenadora de estética e cosmética, estamos aqui hoje no Podfametro para falar sobre o êxito do aluno egresso, o seu profissionalismo, a sua evolução enquanto aluno egresso. Estamos hoje com a nossa aluna egressa, Lene Leal, que vai falar um pouco sobre a sua vida pós-graduação. Lene é bacharel em administração, tecnóloga, estética e cosmética. E na pandemia, a Lene montou a sua clínica de estética. E não é só isso, ela também montou a sua loja. Ela é representante de diversos produtos profissionais relacionados à estética. Ela também ministra cursos de qualificação na área. Lene também é filha de caminhoneiro e artesã. Mãe de duas meninas lindas. É mãe de pet. Lene é super good vibes. Alegre, espontânea, cri-cri. Podia faltar, né? E ama dançar e ama futebol. Quando começamos, sabíamos onde queríamos chegar. Ofereceu uma educação de qualidade, acessível a todos os amazonenses. 20 salos, apenas alguns colaboradores e não mais que 200 alunos. Mas não nos faltava coragem para continuar e crescer. E assim, construímos o maior e mais moderno centro universitário do norte do país. Um sonho que se transformou em realidade. Fácil? Não, mas valeu a pena. E nós não vamos parar de crescer. Então, Lene, você acredita que todas essas características te fizeram avançar no seu profissionalismo, te dar mais alcance, pensar numa expectativa de futuro? Conta um pouquinho para a gente. Olá, professora. Primeiramente, eu quero agradecer o convite aí para participar. Como aluna egressa, né? Do POD, do Pómetro. As expectativas que eu tive foram muitas, tá? Tive mesmo, assim, alguns entraves. Porém, nunca desisti. Porque a gente tem que sempre percorrer e acreditar nos nossos sonhos. Você, como minha professora, você sempre acompanhou a minha trajetória, que eu sempre fui dinâmica, eu sempre fui, sempre despertive esse meu lado empreendedor, né? Lembra quando eu fazia os kits de laboratório, que eu vi uma necessidade em classe, em sala de aula, e resolvi aí, com essa necessidade, criar uma oportunidade e fazer os kits de laboratório de máscara e tudo mais. Fui em São Paulo, né? Enquanto estudava, participei de todas as feiras. Então, assim, vi também uma oportunidade de trazer cosméticos para ser mais aí um distribuidor ou representante no mercado para agregar aí valor para os alunos, né? E para os profissionais da área da estética. Comecei, como se se tornou, no meio da pandemia, né? Abri a empresa aí no meio do ano, de 2020. Vou fazer quatro anos, né? E, assim, todos os dias eu tenho um desafio para captar profissionais, para vender, né? Para poder aí inserir o produto no mercado. Porém, eu não desisto nunca, né? Quando eu não consigo aí alcançar um objetivo, eu corro atrás e vivo me reinventando e recriando. Então, assim, essa é um pouco da minha característica, né? Sempre procurar ser desafiada e mostrar que eu posso. Verdade. E o incrível é que a Lene, em sala de aula, já vendia cosméticos. Eu sempre perguntava, Lene, você não vai atender? Não, não quero, não vou atender. Ela sempre dizia, eu estou me formando para vender produto. Ou seja, ela já entrou na graduação com esse intuito de vendas, né? E aí ela evoluiu, por quê? Porque hoje, ela, além de administrar curso, também atende a Lene. E aí, o que não está aqui também, é que você já tem a sua especialização, né? Sim, recentemente, eu fiz aí minha especialização em intradernoterapia, né? Para, na área da estética aí, para trabalhar com aplicação de Botox, meximento labial e facial e corporal, né? Porém, aí, mesmo com a minha graduação, que agregou muito valor, vou deixar de stand-by. Gosto muito de trabalhar com facial, mas eu gosto da estética mesmo, do facial, o convencional que a gente fala, e hoje as pessoas, elas buscam muito o imediatismo, então, assim, a estética avançada está muito em alta. Porém, eu acredito muito, e sempre falo, os alunos, para as pessoas que, os próprios profissionais que me buscam, eu acho que me procuram, é que a base de tudo, o começo de toda uma harmonização facial, de toda uma estética avançada, ela vem de uma estética convencional, aquela que a gente começa com a limpeza de pele, que a gente faz ali, os tratamentos e os procedimentos ali, não muito invasivos, que também entrega resultado, e de uma maneira bem eficaz, porque a gente faz a longo prazo, e as pessoas hoje em dia, elas buscam muito o imediatismo, então, assim, não julgo, né, porque a gente também vive num mundo acelerado, então a gente quer as coisas muito para ontem, porém, quem aí tem o conhecimento e consegue vender essa parte do processo, a longo prazo, que o resultado, ele é bem permanente, a gente consegue aí, entregar o bom resultado. Verdade. E quando você se informou, Lene, você teve algum desafio? Apesar de você, né, já ter aquele espírito, né, do vendedor, mas você logo pós, né, ter terminado a tua graduação, tu teve algum desafio? Como foi a tua expectativa logo que você terminou? Você já foi logo montando a sua, a sua clínica? Demorou quanto tempo? Então, quando eu ingressei na faculdade, eu já entrei com o objetivo, né, de vender produtos, diretamente para profissionais, eu lembro quando você me perguntou, qual era o que eu esperava do curso, qual era o intuito de eu estar ali, e eu disse que eu estava ali para vender cosméticos, e você olhou para mim, mas por que você vender cosméticos? Eu falei, porque eu quero ser uma vendedora de cosméticos, e eu consiga provar para o profissional que vai buscar, por aquele cosmético, todas as funcionalidades e resultados, eu não quero ser uma vendedora de rota. Então, eu busquei a estética com esse intuito. E aí você, mas a professora Elisange, os outros professores sempre pegavam no meu pé, e ficavam, diziam, você tem que atender, você tem que ir para atender, e eu dizia, não, eu quero só vender, tanto que tudo, eu vendia dentro de sala de aula, vendia cosméticos, não vendia só para a minha sala de aula. Hoje, é assim, os alunos de 2016, 17, 18 e 19, e hoje também, me conhecem, porque eu sempre estou ao lado deles, ali, professores passam referências minhas com aluna egressa, e assim, o meu desafio maior foi, eu montar essa loja, porque era o meu sonho, né, e veio a pandemia. E não, enquanto tinha pandemia, eu trabalhava, partiu em casa, com meus produtos, né, aí, eu fazia entrega, isso, no período todo, enquanto eu estudava. Fazia entrega, aí trabalhava, só que quando veio a pandemia, eu disse, não, essa é a hora de eu ter minha loja, porque, eu não quero que o meu cliente, é, receba só aquele produto, que ele fez o pedido, ele quer, quero que ele venha à minha loja, pra ele levar além do que ele está precisando, e conhecer os outros produtos. Atualmente, eu trabalho com duas linhas, né, de dermocosméticos, é, são bons, também, estão aí, no mercado, e, todos os dias, como eu falei, a gente tem desafio, porque, é, tem essa, as tecnologias dos cosméticos, tem evolução, inovação, mais a gente consegue aí, atingir, atender o público. É, e você usa as competências e habilidades, que você, aprenderam a tua graduação, hoje, na área profissional? Uso, uso, principalmente, com boas de referência, né, todas as minhas, competências, todas as minhas habilidades, eu agradeço muito a você, e sempre ali, pegou no meu pé, sempre, acreditou no meu potencial, mesmo querendo, estar focada numa área, só na área da venda, você sempre me trouxe, pra área do atendimento, pra área da técnica corporal, e ali, também, a professora Elisange, o professor Fred, o professor, é, ai, todos os professores, que eu esqueci do, do professor Elisandro, mas, assim, tive, boas referências, assim, vocês são as minhas referências, por eu ser a profissional que eu sou, hoje. E qual é o conselho que você dá, pro aluno, que ainda hoje, está estudando? Então, o conselho que eu dou pro aluno, hoje, é que, eles não desistam, por mais dificuldades, que eles encontrem, no meio do caminho, e eles, permaneçam ali, que eles, como se comuniquem, falem com o professor, mas que eles não desistam, e que eles, busquem no curso, algo que eles querem, como uma realização profissional, não estar, isso só por estar, porque, eu sempre falo, que dentro de sala de aula, a gente busca base científica, que a gente busca aprender, só que a gente também, tem que buscar, conhecimento fora, e agregar o que a gente aprende, em sala de aula. Muito bem. Então, Lene, qual foram os cursos, que você fez, depois que você graduou? Prof, esse, eu busquei vários cursos, né, porque, como eu, senti a necessidade, que além de, eu ter os cosméticos, produtos ali, montar uma cabine também, procurei, me especializar, em alguns cursos, né, como, é, microagulhamento, como jato de plágio, o curso corporal, que eu não era muito fã, de curso corporal, de atendimento corporal, eu gostei, por conta, da sua ajuda, porque você me orientou, né, e hoje em dia, eu faço, eu faço esses dois atendimentos, tanto corporal, como facial, mas a minha paixão, é o facial, né, inclusive, daqui a alguns meses, eu estou indo para São Paulo, fazer um curso, é, de nível internacional, né, de córnea terapia, é, esse curso aí, ele é baseado em, um estudo mais aprofundado, da parte externa da pele, que é o, nossa, nossa camada córnea, né, então assim, como a gente trabalha, como esteticista, a parte da epiderme, né, a camada, a parte externa da pele, eu procurei, me aprofundar mais, porque a busca, pelo tratamento, pela hidratação, da parte externa, pela camada, o estetoform, é, tá aí, um boom, então assim, a gente tem que se aperfeiçoar, e, quando a gente, é profissional da área da estética, a gente tem que sempre, tá se atualizando, porque, assim como os cosméticos, eles se atualizam, novas tecnologias, novas nanotecnologias, como profissional, também a gente, tem que buscar, essas novas atualizações. E o que é que tu acha, dessa questão, né, fala um pouquinho mais, dessa questão, da atualização, na nossa área, né, porque visto que, é, tem muitas pessoas, que fazem a graduação, e acham que é só isso, né, é, hoje em dia, como eu vendo produtos, diretamente, para profissional, eu atendo profissionais, da área da estética, e também atendo, alunos, egressos, gosto muito de atender, os alunos, porque eles estão ali, amadurecendo, então, eu, treino o meu melhor, tá, e essas pessoas, a dica que eu deixo, para essas pessoas, que não buscam, se atualizar, ou, faz a sua formação, e engaveta, seu certificado, é, elas estão perdendo dinheiro, e, simplesmente, engavetando, o seu conhecimento, e a nossa área da estética, ela é uma área tão bonita, eu sempre falo, que ela é uma área tão bonita, ela não é, só, passar creminho, nem passar batom, e nem escovar cabelo, não, a nossa área da estética, ela é bonita, a gente pode sim, através da estética, levar saúde, levar bem-estar, e melhorar a autoestima das pessoas, às vezes, as pessoas, elas precisam de um toque, às vezes, as pessoas, elas precisam ser ouvidas, e aí, na cabine, profissional, ela consegue ali, fazer a sua massagem relaxante, fazer o seu procedimento facial, é, conversar com você, e, às vezes, a gente pode até ajudar aquela pessoa indiretamente, então, assim, é, a área da estética, ela é saúde, sim, para quem acredita aí, que estética é só creme, é só, é só passar batom, não é, a área da estética é saúde, o curso de tecnólogo de estética e cosmética, é um curso muito bom, né, apesar de ser dois anos e meio, mas é um curso, é, eu falo e repito, que a Fometria, eu tenho um curso bem estruturado, com relação a isso, porque os professores são bem qualificados, eles fazem existir, eu a gente cansei de dormir 5 horas da manhã, estudando, mas, todos os, as buscas que os professores pegam, no nosso pé, como aluno, que, faz, exige mesmo as exigências, isso serve como, o crescimento profissional lá na frente, eu sempre comento com uma amiga minha, e a gente fala assim, engraçado, em sala de aula, a gente não entendia, a gente ficava perdido, depois que a gente saiu, que a gente se tornou profissional, buscou mais especializações, buscou mais curso fora, a gente consegue absorver tudo, parece que a gente nasceu com esse dom, com essa naturalidade de, 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 de entregar, é resultado, então assim, é um curso muito bom. E o engraçado é que na sala de aula, você fica, para que eu estou estudando isso? Por quê? Para quê? Né? E aí, como você falou, quando chega um certo momento, quando você precisa, né, estar ali na, na, na parte profissional, numa clínica, no que seja, né, já trabalhando na área, aí volta aquele arrependimento, por que que eu não estudei mais? Por que que eu não ouvi o professor? Por que que eu não ouvi os conselhos que me deram? Né? Verdade, verdade. E aí chega um tempo que, você fica, perdi tempo, perdi muito tempo, não valorizando o que eu tinha. É verdade. E aí, quando chega lá fora, fica desesperado. Muitas vezes, cansei de receber mensagem, de alô, no egressa, professora, pelo amor de Deus, me ajuda. Foram os cursos, né? Ah, eu quero ver de novo, por que eu quero me atualizar, por que eu não aprendi, por que eu deixei passar, não dei importância. E aí, quando precisou realmente atender os clientes, foi quando realmente a pessoa precisou. É, é verdade. Isso daí, é, às vezes pode ser desleixo do aluno, às vezes o aluno tá ali porque ele não tem opção, então ele não leva o curso muito a sério, né? Mas como o nosso curso, ele é um curso tecnológico, é um curso de, é, práticas associadas com as teorias científicas, então a gente precisa levar a sério, porque é difícil a gente entender, associar ali, o princípio ativo com o tipo de pele, com uma disfunção da pele, é difícil. Não é qualquer pessoa que consegue associar, não é qualquer pessoa que consegue, é, aprender ali, ah, fiz um curso na internet, eu estou apta a fazer uma limpeza de pele, às vezes eu falo assim, gente, tem momentos que eu fico passada e digo assim, cara, por que que as pessoas não valorizam o esteticista? Por que que as pessoas, elas não buscam a valorização de um profissional? Né? Então assim, muito, muito, muito das pessoas, muitas pessoas assim, como aluno mesmo, acha que faz um curso, não, tô julgando ninguém, mas assim, a prática, a mão na massa, você saber ali, a, se você vai errar, se você vai acertar, em sala de aula, no laboratório prático, e eu vejo, na minha época, havia muita resistência quanto a isso, tanto que as alunas da minha turma, algumas colegas, ah, porque tu é puxa saco, porque tu tá lá, mas eu, graças a Deus, por eu ter a minha qualificação, eu ter essa experiência profissional, eu agradeço muito a vocês, porque eu estudava de manhã, de tarde eu tava na biblioteca, e de noite eu tava aqui, auxiliando vocês, eu podia estar em casa, assistindo Big Brother, assistindo TV, mas eu estava aqui, aprendendo, seis horas da tarde, sendo, com a monitora, sendo monitora da professora Elisângela, sendo monitora, de qual professor me solicitar, até auxiliar, a coordenação, quando me chamava, eu estava presente, porque eu queria aprender, né, então, eu vou colar na professora Camila, porque, eu tenho que sugar o máximo, que ela tem ali pra mim, não tô dizendo pra todo mundo colar, mas a gente tem que prestar atenção, dar um valor, devido ao professor, quando ele tá em sala de aula, porque a gente não sabe, os problemas que ele tá passando, mas ele tá aí, querendo passar a informação, e o conhecimento dele, porque ele se preocupa com, com o aluno que tá ali em sala. Eu sempre digo pro aluno assim, que tá do meu lado, né, que é meu monitor, que tá ali me ajudando, e tudo mais, que é parceiro, né, é o que eu mais chamo atenção. Por quê? Porque tá do meu lado, podendo me sugar, podendo sugar a informação, mas a pessoa não quer, ela quer que passe a mão na cabeça, né, eu até brinco, que a mamãe, ela é tecnóloga, né, eu não passei, nem na cabeça dela, porque hoje eu vejo, que se você não aprender, realmente, da faculdade, se você passar a mão na cabeça, muitas vezes, a pessoa está achada de ruim. Sim. Ah, é ruim, é carrasca, é isso, é aquilo, é o outro. Então, o que que acontece? Nós estamos visualizando o futuro, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Um dia você é meu aluno, outro dia você é meu colega de trabalho, outro dia você está aqui conversando no podcast, é, outro dia você pode ser meu chefe, você pode ser o dono da clínica que eu vou trabalhar, porque isso acontece, né, sempre, aí hoje eu penso assim, eu fiz certo com a minha mãe como se fosse um filho meu, né, estudando, por quê? Porque hoje eu estou, né, na coordenação do curso, e ela está onde? Atendendo no meu lugar. E sempre debate essa questão, né, todo dia ela chega, ela vai me contar tudo, ela vai tirar as dúvidas dela, vai me contar o que ela avaniou, o que ela atendeu, o que ela fez, e muitas vezes eu só escuto, porque eu não tenho mais o que falar, ela já tem uma experiência. E se fosse minha aluna, seria a mesma coisa. E aí eu sempre falo, olha o futuro, olha para frente, não olha para trás, somente, né, ali para o futuro. É verdade. e a dica que eu sempre deixo, né, para mim, os professores que mais pegam no seu pé são os professores inesquecíveis, né, então é esse aí, a gente tem que rolar mesmo no professor, e não ir fazer embate com ele, ah, eu não gosto desse professor, eu vou me bloquear, eu não vou fazer essa matéria, ele está apenas se prejudicando, porque o professor está ali para dar aula dele, e não quer saber se você gosta dele ou não, porque ele não está ali para fazer amizade com ninguém, ele está ali para compartilhar conhecimento. Então, se você for esperto, você, além de receber os conhecimentos que o professor te dá, absorve quais ainda os bastidores. Cola com ele, né? Cola com ele, cola com ele. E vamos ficando por aqui, o Podinfometro é realizado pelo curso de jornalismo da Fometro, hoje nós tivemos, como participante, entrevistada, a aluna egressa, Lene Leal, com o tema, êxito profissional de uma aluna egressa. Espero que tenha gostado, e até mais. E aí 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 E aí